Também não se dá pra entender muito bem, o Zé Rafael tá muito bem como segundo volante, é uma grata surpresa. O Zé Rafael é uma sacada do Luxemburgo. O Luxemburgo acertou isso, mas ao mesmo tempo, ou saiu um, ou entra outro, então assim, beleza, ele achou um segundo volante. Mas agora com essa ausência do Dudu, talvez possa subir alguém ali na frente. Eu tenho sabe qual a sensação? O Zé Rafael, eu acho que é uma bela sacada do Luxemburgo, jogando mais recuado, vindo de trás, auxiliando na marcação. E acho que o Zé Rafael cresceria muito mais nessa função, tendo o Felipe Melo como volante. Pode ser, pode ser. O Felipe Melo, pra mim, é uma outra crítica como zagueiro. Como volante, ele é incontestável. Eu sou fã do futebol dele. Como zagueiro, ele tá perdido. E em muitos momentos, você vê o Felipe Melo fora da linha. Ele pensa como um volante, então ele pensa saindo mais pro jogo, pensa num outro tipo de posicionamento mais à frente, que não é a dele. O zagueiro, em alguns momentos do jogo, ele é mais estático, ele é menos dinâmico. O Felipe sempre foi um cara dinâmico. Ora, tá na esquerda, tá na direita, vira jogo, sobe, aparece. Então ele tá fora de posição em muitos momentos e sem time até, inclusive, de jogo aéreo. Que nunca foi a dele, né? Então esse é um problema que o Luxemburgo tem a corrigir. A bola é típico caso de fora de tempo com bola. Que nunca foi a doida. E aí